E Deus ganhou E Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E não esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. Somente creio Somente creio Somente creio Tudo é possível Somente creio Que diferença Do dia do cavalo e da carroça Ao dia do automóvel Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se veem Porque por ela os antigos alcançaram testemunho Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados De maneira que aquilo que se vê Não foi feito do que é aparente Quando eu chegar lá na glória Irmãs Ionice e Lucilene cantando em momentos no tabernáculo da fé Quando eu chegar lá na glória E rever os queridos meus Junto ao rio de águas puras Que emana do trono de Deus Que emana do trono de Deus Foi Jesus Que morreu numa cruz por mim Eu direi Foi Jesus Jesus foi Jesus e morreu numa cruz por mim, vou seguir pelas ruas de ouro, e João previu na visão, certamente verei Isaac e Jacó, e também Pai Abraão. Eles me dirão, irmão, como foi que você chegou aqui? Eu direi, foi Jesus, foi Jesus, que morreu numa cruz por mim. Eu direi, foi Jesus, foi Jesus, que morreu numa cruz por mim. Vou seguir um pouco mais adiante. Junto aos portais de ouro, eu verei ao meu Salvador. Ele me dirá, filho meu, como foi que você chegou aqui? Eu direi obrigado, Jesus, por morrer na cruz por mim. Eu direi obrigado, Jesus, por morrer na cruz por mim. Que diferença do dia do cavalo e da carroça Então, ouvintes, essa exclamação por parte do profeta Já nos entrega uma mensagem que nos mostra o lado espiritual de uma forma muito real, muito verdadeira. Muito fácil de ser compreendido. Ele faz menção dos seus dias de criança Em que ele dirigia uma carroça Puxada por um cavalo E passava por aqueles lugares ali Sendo um garoto de 15 anos de idade, 16 Andava a cavalo, ia a cidade em um cavalo Em uma carroça Passando bem por aquele lugar onde estava a sua igreja Então, numa estrada Numa estrada lamacenta Lá fora E um charco Cheio de ervas daninhas Quase da altura do edifício hoje Com um cavalo puxando uma carroça Ele estava entregando feijão Manteiga E coisas lá da roça Pois bem, aí então Aí quando ele faz a exclamação Dizendo Hoje Eu passo neste lugar Num carro de motor potente Aí é que vem a exclamação Que diferença Do dia do cavalo e da carroça Ao dia do automóvel Quem nasceu No século 20 Porque é muita gente nova que Nasceu no século passado Tendo mais de 7 anos, 6 anos Nasceu no século passado Então Quem nasceu Por volta de 1930 Para cá Tem muita gente viva Que tem essa experiência Que viveu Quando tudo era transportado Nos lombos de burro Nos lombos de burro De cavalo A carroça E Estas pessoas Têm vivido Todas as experiências Da evolução científica Tecnológica Dentro desses 70 anos O homem saiu da carroça E foi na lua Dentro de 70 anos O homem saiu da carroça E foi na lua Preste bem atenção E a ciência Se multiplicará Multiplicar É alcançar um resultado De uma só vez Não é como somar É multiplicar Você já encontra O resultado De uma vez Por isso Nós encontramos Uma evolução Tremenda Dentro de 70 anos E quem viveu Dentro dessa faixa Tem as experiências Todas Desta evolução Começando O fogão Caipira O pilão A água Da cisterna E muita gente Que não sabe Nem o que é isso Hoje Dessa geração nova Soprar fogo Com a lenha molhada E assim por diante Tirar água Na cisterna Sarilhos Escapulir Bater na testa No braço Lavar roupa Com sabão de bola Fazer sabão de bola Em casa Todo mundo tinha que fazer O seu próprio sabão E o item de limpeza Era esse Era sabão Sabão e pronto E o melhor De todos Antialérgico Ninguém tinha alergia Beleza Mas é isso Alguns dias atrás Nós contamos 11 itens De limpeza De higiene Vai no mercado De sua casa Se você For somar Está por aí 8 9 10 11 12 itens De limpeza Material de limpeza Mas tudo isso Vem Mostrando exatamente O cumprimento Da bíblia sagrada Do apocalipse E o profeta Ageu E outros profetas Viram esta evolução O profeta Viu Os carros Os faróis Eles viram Tudo isso Séculos E séculos E séculos Atrás Então Vamos ver Qual é a mensagem Que nós tiramos Disso aqui Que o profeta De Deus Tira Desta Ordem Progressiva Da ciência A comunicação Avançou De uma maneira Assustadora Criança Que não é Nem adolescente Ainda Tem um telefone Em seu poder Um celular O GPS E aí Você vai Navegando Por aí Televisão Rádio Para trás Internet Transportando Imagens E a pessoa Já dialogando Com a outra Lá No outro Extremo Da terra No outro lado Vendo Uma A outra Na tela O que significa Isso Então É que o mundo Tem melhorado Que o mundo Tem se tornado Uma bênção Tem voltado a ser Um jardim Do Éden Não O homem está Se preocupando Tremendamente Agora Preocupando-se Com Armas Por exemplo Ora O crime O crime Intencional Premeditado Não carece De arma De fogo Não depende Da arma De fogo Se a pessoa Tinha uma arma De fogo Ela vai usá-la Mas se não tem Ela tem faca Ela tem pau Caim tinha o que? A pedra O primeiro homicida No mundo Foi Caim Usou o que? Um revólver? Devia ter havido Um desarmamento Lá no Éden Mas Eva Armou A Caim Através da serpente Ou a serpente Armou a Caim Através de Eva Não tem como Fazer deste mundo Um mundo cristão Tremente a Deus Então Como precisa de automóvel Para matar também Para morrer Na imprudência Nas estradas E até intencionalmente Como se precisa Do fumo Para matar Para morrer Do álcool Precisa-se De armas Também Que podem ser Armas frias Quentes O que for O mundo vai virar Um paraíso Não É utopia É ignorância Acerca Da revelação Da Bíblia Sagrada Do apocalipse O mundo Não tem mais Como controlar A fauna Os rios A natureza Está escrito Que três partes Das árvores Três quartos Aquele anjo Derrubou tudo Um anjo chamado D8 Um anjo Chamado D8 Amparado Pela sociedade Pelas autoridades Acabando Com as árvores Isso já se cumpriu Gente A questão Agora Não é perdido Por um Perdido Por dez Vamos Salvar O que puder Conservar O que puder Vamos Reservar Vamos Conservar A nossa vida Pelos meios Que ainda Produzem vida Mas Não vamos Esquecer De que O cumprimento Do apocalipse É temido Pelo próprio Diabo Satanás Não quer Que o povo Veja A revelação Do apocalipse Por isso Que o mundo Evangélico Não gosta Odeia Este profeta Porque ele Revela o apocalipse E o Deus E o Deus Nesse século Segou Entendimento Dos sábios Entendidos Em teologia Para não Verem O apocalipse Como ele Como ele Então Estudando Classicamente Teoricamente É matéria Controvertida E não E não Ferir Um Ou Outro Uma linha Não pode Ferir A outra Por questão De ética Mas o anjo O sétimo anjo De apocalipse Capítulo 10 Verso 7 Abriu o livro Revelou o livro O cordeiro Através dele Foi o cordeiro? Foi Mas através De quem? Mas nos dias Do sétimo anjo Quando tocar A sua trombeta Então está A razão Ouviu Meus ouvintes Que o mundo Religioso Não pode Amar Esse profeta Que nós anunciamos Se o mundo Religioso Aceitasse Esse profeta Ele seria Falso Então ele mostra A evolução De tudo isso No que Isso vai Terminar Ele disse Lá em Los Angeles E tu Cafarnaum Que chama Pelo nome Dos anjos Carfanaum Do século Você vai Para o fundo Do mar Assim diz o senhor Com esse cinema De Hollywood E cristãos Que não podem perder Fitas boas De Hollywood Fitas boas Vai minha filha Vai Segue em frente Agora Ele mostra Como isso progredir Como isso progrediu E ao progredir Se desgraçou Jamais Haveria o cumprimento Haveria o cumprimento Material E o cumprimento Nas construções De grandes templos Um querendo fazer Maior do que o outro É uma competição Uma carreira tremenda Esse é o lado espiritual Esse é o lado espiritual O lado natural É o rico Abastado É gala Tio alma Os selenos Estão cheios E eu tenho Religião Tenho Jesus Mas não sabe Que as pobres Cega Nua Desgraçada Eu estou usando Um termo bíblico Você pega em Apocalipse Capítulo 13 A partir do verso 14 O pastor está xingando Na era de Desgraçada Eu não A falta da graça Não é para comigo É para quem rejeita E ela rejeitou A graça Graça A mensagem Que vocês estão ouvindo Do sétimo anjo É a graça O favor E merecido Para a hora avançada Que nós temos Ela própria Você tem construído O seu fim O grande cogumelo Da bomba atômica Explodirá Mas a estas alturas A noiva de Jesus Cristo Já está nas bodas Do cordeiro Não estará aqui E você estará Lá com ela Em nome de Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos pela caixa postal De número Quinze mil e vinte Quinze zero vinte CEP 74 501 Traço 970 Goiânia, Goiás O nosso endereço Na internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir Amanhã novamente Neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Uma graça infinita Por salvo da benção Prazer em finar em graça Por tão glorioso perdão Graça suprema Graça infinita Graça Graça no Brasil Graça no Brasil Graça no April Graça no Brasil Prazer em finar in graça A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL